Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bom Por isso Deus me livre, eu tenho que encarar você de novo Te amo, mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração dispara Por isso eu não quero te ouvir, nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre de te amar Mas eu te amo Chora, safona, vai, Alex Rocha na pressão Arrocha bem no frosso Essa pra se apaixonar, pega fogo agora Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bom Por isso Deus me livre, eu tenho que encarar você de novo Te amo, mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração dispara Coração dispara Coração dispara Por isso eu não quero te ouvir, nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre de te ouvir, nem te olhar Mas eu te amo Essa pra se apaixonar, pega fogo Por isso eu não quero te ouvir Mas eu, mas eu, mas eu tenho amor Obrigado, carinho, muito amor Obrigado, tede, tede